A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão puerto Bem gosto amado, muito puerto Desde que a gente se separou Já não sei mais quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem tomo Perdido no abandono Emplorando os seus carinhos Sem o seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me deu a chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me deu a chance de explicar Pois sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão puerto Quem gosta amado, muito puerto Desde que a gente se separou Já não sei mais quem eu sou Tô perdido pelas ruas Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem tomo Perdido no abandono Emplorando os seus carinhos Sem o seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me deu a chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me deu a chance de explicar Pois sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você E você tem que entender Me 네